Olá pessoal, mais uma notícia quentinha e de última hora para vocês. Eliana deixa SBT após quase 15 anos de trabalho na emissora. A apresentadora decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, diz nota oficial. Menu Pop e Arte. Buscar. Eliana deixa SBT após quase 15 anos de trabalho na emissora. A apresentadora decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, diz nota oficial. Por G1. 1º de abril de 2024, 17h30 atualizado a 3h. Eliana curte o quarto dia de shows no The Town Foto. Celso Tavares G1. Eliana curte o quarto dia de shows no The Town Foto. Celso Tavares G1. A apresentadora Eliana deixou SBT, emissora na qual trabalhou por quase 15 anos. O anúncio foi feito nesta segunda-feira primeiro pelas assessorias dela e do SBT. Após quase 15 anos à frente de um programa consolidado e de grande sucesso, Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais. Sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria, conquistas e aprendizados vividos na emissora, afirma o comunicado oficial, sem detalhar quais são os novos rumos da apresentadora. Ambas as partes expressam de forma legítima sua gratidão mútua e desejam o melhor para o futuro. O SBT reforça ainda seu carinho e torcida pela apresentadora em quaisquer caminhos que ela pretenda seguir, e informa que as portas sempre estarão abertas para ela. Eliana entrou na emissora em 1991, comandando programas infantis. Sete anos depois, ela migrou para a TV Record e em 2009, retornou ao SBT. Dessa vez, fazendo reportagens fora do nicho infantil. Por essa ninguém esperava. Agora ia aguardar e ver aonde a loirinha vai aventura. Deixe seu like e se inscreva no canal.